Hey amores, como vocês estão? Bom galera, são 9 e meia da manhã, 9 e 40 da manhã E hoje é dia de confraternização nos coroinhos, eu vou gravar um pouco pra vocês Eu não garanto que esse vlog fique, nossa, um vlogão Como vocês gostam de vlog, eu decidi trazer Eu não tô num dia muito bom, então meu humor assim não vai tá, nossa, ao normal, entendeu? Porque aconteceu algo muito ruim ontem à noite aqui em casa, mas talvez eu conto pra vocês só mais pra frente Agora o momento não estou preparado Então é isso, tô com a minha camiseta dos coroinhas, ó, tem meu nome aqui Minha correntinha de sempre Aí eu tô com uma calça jeans, uma calça jeans clara e um tênis branco E é isso, gente Passei só um gloss, um rímel e eu tomei banho hoje às 6 e meia, 7 horas da manhã Porque eu acordei bem cedo, né? Eu, na verdade, nem dormi direito à noite, né? Mas é isso, gente Talvez eu morro adiciono hoje, talvez Porque começa às 10 e vai terminar só às 5 da tarde E eles vão vir buscar aqui em casa porque eu não sei onde é a igreja Os outros sabem, mas eu não sei porque eu sou lerda, né? Então aí eles vão vir buscar aqui e vai ter amigo secreto E eu tô doida pra saber quem me pegou e o que eu vou ganhar Agora eu vou esperar, eu vou chegar Que boba! Vamos! Vamos, queridas! Banheiro, homens e nós indo lá Ó, o que é aquela casinha ali? Ah, é banheiro Vamos ver o que tem aqui, ó Ali também é banheiro Mas o banheiro tá bem foder Ai, que lindo, cara! Parece um filme É uma patente, é coisa É De uma vez que eu fiz uma patente, eu tava cheia de torturantes Oi, credo Que coisa, né? Mano, é como você é lerda, cara Mas olha o bicho ali, ó Ô, teu Ali, ó Ai, retardado Tudo na tua cara Que boba! Olha, gente, mas tem gente branquinha Vai ficar encardidinho Ai, adora o lugar, assim, ó Que lindo Bonito demais Isso que eu lavei o cabelo hoje, né? Imagina se não tivesse lavado, né? Esse dali tá Olha, é duro Credo, mas como é que fecha por dentro? Ai, eu amo Ai, eu amo Ai, eu amo Porra Mano, tu é um guerreiro Eu vou caí Sai! Gente, eu tenho o Tor e a Tor. Ai, tenho o Mico, hein, tá, né? Quem pegar o Mico perde? Gente, eu nunca vi. Gente, eu tenho o Cope, 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 Cope. Ano, 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 ano. Hã? Levando você? De onde? Ah, querido, quer atacar? Ó, cara, vou na jeito! Olha lá Obrigado Olha o nosso paizão Sala Olha o nosso paizão 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 Olha o nosso paizão